De acordo com o secretário de Agricultura do município de Santa Inês, Raimundo Nascimento, a primeira notificação judicial foi em outubro do ano passado. E de acordo com a decisão, a prefeitura tinha até quatro meses para retirar os ambulantes da Rua do Comércio. A determinação não foi cumprida por conta de dois transformadores de energia que impediram que a obra da cobertura desse trecho da Rua dos Operários, que é o local que deve receber os ambulantes, fosse realizada. Nessa terça-feira, o Departamento Jurídico da Prefeitura recebeu a nova determinação e, dessa vez, o prazo é de 48 horas para a retirada dos ambulantes da Rua do Comércio. O descumprimento da determinação implicará em multa aos cofres públicos no valor de R$ 100 mil. Já é um processo que vem se empurrando, e aí agora saiu a decisão e nós temos que acomodá-los eles num espaço próprio da prefeitura. Infelizmente, a quantidade de pessoas que tem cadastrado é muito superior ao espaço que a gente tem para colocar no momento. O que eu estou fazendo? Eu estou olhando os cadastros, ver quem está trabalhando mesmo de verdade e a gente vai tentar colocar os que estão cadastrados. Na manhã dessa quarta-feira, aconteceu uma reunião entre os camelôs e o secretário de Agricultura, onde os ambulantes foram informados das providências que devem ser tomadas. Convocamos todos eles aqui para essa reunião e eu espero que, conversando com todos eles, a gente possa chegar a um consenso de acomodá-los de forma tranquila, sem haver tumulto, sem problema. Ainda de acordo com Raimundo Nascimento, a determinação judicial deve começar a ser cumprida no fim da tarde dessa quinta-feira. A noite a gente vai passar, recolher todas as barracas que ficam ali, porque a noite quando eles saem as barracas ficam e a rua fica feia. Na verdade, ali atrapalha de alguma forma. Maike Pereira, que é ambulante, falou da insatisfação dos camelôs e pediu que o poder público pudesse intervir em favor da classe. A prefeita quer que a gente saia, ela recebeu um mandato, tudo bem, mas que faça um projeto, que convide a classe para uma reunião, que eles são só cidadãos, trabalhadores, ali não tem nenhum bandido, não tem nenhum ladrão, não tem nada, são só cidadãos. Então, não queremos nada mais do que o nosso direito como cidadão para continuarmos trabalhando. Então, não queremos nada mais do que o nosso direito como cidadão para continuarmos trabalhando.